E aí pessoas, aqui quem falou Hatsy, bem-vindos a mais um vídeo de Donkey Kong Country Tropical Freeze Que nome longo, puta merda, já tô cansando de falar isso E hoje vamos voltar aí, deliciosamente, com 49 de vida, vidas né? Com a Dixie, nossa, 121 moedas, tá muito bem! O vídeo anterior a gente foi gostosinho, a última fase eu fui muito, muito bem Muito bom esse mundo, até agora acho que não teve nenhuma fase que eu não gostei Muito, muito bom esse mundo, até agora por enquanto tá sendo o que eu tô curtindo mais E a Mel aqui atrás de mim? Tava amassando pão, eu ia falar pombinho, tava amassando pãozinho, mano Ela acabou de entrar aqui no quarto e tava amassando pãozinho me olhando Tipo, e aí, não vai deitar e dormir comigo? Porque toda hora ela chega aqui pra dormir nesse horário, mó bonitinha Nesse horário que é tipo 4 horas, é, vai dar 5 agora E ela amassando pãozinho, mó bonitinho Desculpa tá enrolando gente, é que realmente eu tô hipnotizado Sabe como é né, petzinho, animalzinho, hipnotiza né Não é, Mel, olha que coisa mais linda Gorda pra cacete né, puta merda Enfim, eu acho que eu não vou comprar nada na loja É... Ah, fechou Mano, até agora só teve rinoceronte né Não teve mais nada além do rinoceronte Tá ficando, né, bem repetitivo E o que é esse capsule toy machine? Depois eu quero comprar um pra saber Por enquanto eu não quero não, vou fazer isso quando zerar o jogo Eu juro que eu li, ah, se você quiser sair da e-shop Beber mais uma aguinha Ai, água com gosto de sabão, que delícia É, realmente, esse foi o único a fase que a gente pegou As letras todas E o que que é isso no final? DK É tipo Tem que acabar a fase lá Tem tipo É... Balão Balão, né Veda Eu ia falar moeda Balão Banana E... DK Seria isso? Ou é tipo acabar a fase com DK Com alguém, né Algum É o que eu acabei a fase com a Dixie Não entendi o que que é o DK Enfim Agora a gente vai pra Scorch and Torch Fase de... Eu tô muito curioso pra ver essa fase E ao mesmo tempo eu tô com medo Deve ser bem difícil Nossa, dois minutos enrolando Tô voltando a enrolar, né gente Eu tô com medo Essa é a realidade Eu tô com medo Bom Vamos lá Quarta fase Pô, isso aqui vai ser triste, hein Triste e aterrorizante E eles mó feliz Ai meu Deus Isso aqui me lembrou Aquela tatuagem lá Daquela menina Que ela fez um monte de bicho Que não tem nem no Brasil Tipo Ah, é muito triste Que a Amazônia pegou fogo Nem tem aqui Eita porra Já joguei fora o bagulho Eita porra Ah, não quero não Ah, eu esqueci Cara, o Crank eu não gostei Não Mas geralmente eu vou melhor com A Jixi Pô, gostei dessa música, hein Digna de... Nossa, mãozinha Digna De Snake Pass, hein Nossa, é muito... Nossa, eu tava dando mó saudade De Snake Pass agora Nossa, muito bom Muito, muito bom Ah, mas já tá... Pronto Tá pegando fogo já Com certeza vai ter um pedaço Que eu vou ter que sair correndo Caralho É mole? Toda hora safari Cara, as mecânicas Desse mundo do safari Tá muito bom Oh, na moral Eu subi até ali em cima Eu tava pensando Que tinha alguma coisa Já é a segunda vez No jogo que eu confundo O fundo Pô, mano Não é a primeira vez Que rola isso Tô começando a ficar chateado Poxa Fiquei bolado Tá calando fogo Porque tipo Tem vários momentos Que eu tô pensando Que tem alguma coisa E na verdade É o fundo, sabe E é estranho Porque o jogo é 3D Como é que Confunde isso Tem alguma coisa No jogo Que Me passa Essa Noia Mas é triste Porque tipo Isso não costuma Acontecer comigo Em jogo Plataforma Tá sendo Só nesse Então Eu chuto Que é alguma coisa Do jogo em si Que tá dando Esse problema Alguma coisa Do level design Tipo ali No fundo Nossa Eu sei que agora Parece ridículo Mas na hora Quando você Pensa rápido Parecia muito Que era pra lá Nossa Ah Caralho Bagulho Do Country Returns Ah meu Deus Beleza Aê Nossa Batei uma nostalgia De Ori Qual Ori Que fazia isso Era o Blind Forest Que tinha isso Do chão Pegar fogo Fiquei meio Foi Noggers Mas tudo bem Ok Foi burrada minha Porque na verdade eu nem tinha visto que tinha O fogo ali Ai cara Nossa pensei que eu tinha errado Tá Bom Não quero falar sobre isso Eu tinha 3 idas e eu perdi Todas Cara e é a mesma A mesma Caralho que susto Mas é a mesma flauta do Snake Pass Eu tô realmente hipnotizado Tudo bem que o Snake Pass copiou Mas Nossa é muita vibe Muito gostoso Muito, muito legal Ah, vai se foder Eu vou passar reto Nossa, matei alguém sem querer É, lá embaixo eu acho que não vai dar pra fazer nada Nossa, mano Lá vai meu dedo machucar já Ih, o bicho voltou Toma essa filha da puta Ó Ó Dá ali Dá ali É o ganha Deu vontade de ir ali Eu não vou mentir que deu vontade Mas O desespero de salvar, né É a ganância, né Ai cara Nossa Como é que eu desviei isso Como é que Como é que ele não tá pegando fogo E as coisinhas dele tá Ai, 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 ai Melhor música do jogo até agora Esse mundo tá muito bom Esse mundo tá muito, muito bom Level design desse mundo tá de parabéns E a música Tudo, tudo Parece que foi feito por outra pessoa Não sei o que tá acontecendo Esse está sendo o pior mundo Que eu já joguei na minha vida Em todos os jogos do videogame Tá de 130 Ah, já dá pra usar o especial Gostaria muito de pegar uma vida Ih, eu entrei num bônus ainda Bom Toma aí no cu pra uma coisa Pra ganhar na outra Ah, não A mesma coisa, velho Até caí sem querer Bom, muito chato Muito ruim os bônus Nossa Pra que? Pra que tem? Não é legal? É a mesma coisa sempre Cara, a fase é muito boa Aí você chega nos Nos minigames E eu lembro Caralho Realmente o jogo tem defeitos Eu esqueci Porque essa fase é maravilhosa Perfeita Aí chega lá Caralho É verdade Verdade Eu tô lembrando Das coisas que eu sinto por esse game Triste Que medo Errei tudo Nossa, eu esbarrei Eu juro que nem foi de proposta Eu só fui andando E eu vi o bagulho quicando E foi Tem uns que tem 5 Outros que tem 7 Pior que a pecinha Não peguei nenhuma Mas pegamos o Kong O que eu tava falando? É que os bônus Os bônus são tudo repetidos É mais esquisito Tá, tinha uma fase bônus Pra direita Hum Essa é a quinta fase? Acho que tá faltando mais uma E o boss, né? Tipo, pra chegar no boss 12 minutos? Beleza É o tempo que eu levo pra cada fase, né? Se bem que o boss Nossa, o boss eu devo demorar Vamos lá, então Até compraria um Um DK Mas não precisa, não Não é DK, né? Mas ok E aí, jogo? Não vai ficar Jogo? Não vai ficar em tela cheia, não? Pera aí Oxe Ah, isso não é do jogo Eu não sei porque eu falei jogo É o OBS que tá De sacanagem Beleza Por um segundo Eu pensei que ia levar dano Antes tava pegando fogo Agora tá tudo bem Então, pra que eu vou querer comprar? Pra que Que eu vou querer comp... Que isso? Dá pra sair daqui? Como é? Ah, tá Não Como é que sai disso? Tipo Nada muda Ah, pra apertar várias vezes Pior que tinha coisa lá embaixo, né? Adorei que o jogo não explicou Ficou ainda melhor Pô, isso aqui é horrível de controlar Eu tenho absoluta certeza Que fizeram assim Ruim de proposta Nossa É um swing de copters Ai, porra Ah, não vou pegar aquilo Nem fuder Mano Geometry Dash 2.2 Já chegou Caralho, mano Mas tá Pô, meio de graça Nossa, isso aí Ela tá dando bastante coisa Pô, muito pica Muito pica Muito pica Até então Muito Tranquilo Até Então Muito tranquilo Eu tô abusando já Seria muito legal uma vida agora Uma blusa Nossa, ela aperta um pouquinho mais Ele já despiroca Ai A vida A vida Não A vida Não Cai 53 52, né? Ah, tá E as coisas que tá ali embaixo Nossa, pensei que ia bater Ué, essa fase Tá bem gostosinha Bem gostosinha Eu tô feliz que Não tem Eita, porra Errei Eita, porra Agora eu errei mesmo Eita, porra Errei de novo Nossa, eu perdi a Dix Legal Até esqueci Ah, eu ia falar Legal que É sério que eu fiz isso? É sério que eu me matei? É que eu desanimei tanto Que eu levei dano Que eu já sabia que ia tomar no cu Mas ok Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Ah Com certeza que vai ter um mundo da água E eu vou tomar no cu Ah, só isso? Ok Não precisa gemer, não Tô lembrando de eu Tentando descobrir como é que apertava Porra, mano Esculachei, mano Não precisava ter feito isso Eu lembro quando eu tinha 53 Anos de idade Nossa, olha o jeito Olha o jeito Que o DK tá segurando o bagulho É óbvio que ele vai tomar no cu Caraca Dava pra ter pegado, burro Ih, caralho Dava pra ter pegado, burro Nossa, eu sou estúpido Agora vai pra baixo Que tem vida Se bem que eu não preciso Ah, beleza Foi Isso que importa Toma cuidado agora, cara Nossa, é que o bagulho sobe muito Eu já tava no save Pô, bagulho nele Aê, pega só Pô, mano Eu vou ser sincero Tomar no cu Eu vou ser sincero Dava pra eu ter ido melhor Ah, o roxo sobe Bom, morremos e aprendemos alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo Pede a puta O que tem aqui Eu morri pra isso? É que eu também dei uma pirocada ali, né Eu despiroquei Aquele bagulho de Sair voando Não é voando Dá um impulso Não paro de falar Também é óbvio que eu vou tomar no cu Tá Mas dava pra ter ido melhor Isso dá medo Ah, deu até uma vida, né Pra quem errou Cara, pega as moedas direito Filha da mãe Pô, muito boa a fase Muito boa Eita porra Ah, tá Dava pra se mexer Quando eu descobri já acabou Ai meu Deus A fase continua E não teve save point Ai meu Deus Os negócios seguem Tá, não dá Tinha que tá com a Nossa Tinha que tá com Ai filha da puta Nossa, mas nem deu tempo Tinha que tá com a Dixie Então deve ser aqui pra cima, né Ah, tinha que bater Pô, mas não Você nem me deu tempo De resposta, jogo Mas beleza É aquilo que precisava Era aquilo que precisa, né Pra fazer o símbolo de DK Não acredito Eita porra Caralho Se eu te Ah Pera Por causa disso Eu vou ter que fazer mais uma fase É isso? É isso que eu entendi Bom Tudo bem É Eu não vou comprar vida não, mano Queria comprar Porque eu tô com bastante moeda Mas não vou não E Pô, a fase foi muito Muito, 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 muito boa Muito boa mesmo Porém Porém Eu admito que eu podia ter ido muito melhor É que eu fui dando uma despirocada também E Tava tentando aprender a controlar o bagulho Parece o meu pinto duro Mas Muito foda Eu acho que De todas as fases Essa é a que eu mais tenho vontade de refazer Esse mundo É o único De verdade Esse é o único mundo Que tem vontade de refazer Fazer 100% Fazer 100% não Qual é que tá tão Tô pedindo demais Mas eu admito que É o É o mundo mais legal, cara Os outros não dá vontade de jogar de novo Esse aqui dá E tipo Quando zerar Ah, vou jogar de novo Ver o que eu perdi Não fazer 100% Mas tipo Ah, ver o que eu perdi Que dá pra pegar Né Essas coisas Não os bônus Nossos bônus Eu nunca vou querer fazer Chatão Ah, mas por que esse mundo É muito bom Eu não sei Assim O ambiente já Ó, vamos ser sinceros Pausa rápida aqui Vamos ser sinceros Que o mundo anterior Eu achei bem esquisito O início dele Eu achei muito Nada a ver com Donkey Kong Os bagulho de vila Meu amigo A gente tá numa ilha selvagem Que bagulho de vila Menor sentido Aí depois o bagulho Virou outono Aí ficou da hora Aí teve mais clima Selvagem assim Agora o início Muito visualmente Eu achei muito ridículo Parecia que foi feito Sei lá Por um fangame Não parecia oficial Não um ai Que tava feio Não Esquisito Eu achei esquisito Muito esquisito Mas esse mundo Acho que junta Que ele encaixa Com a sensação de Porra É um gorilão No safari Primeiro é isso E as fases Estão muito criativas Tá tendo coisa nova Tem uns negócios Não sei Teve coisa nova No mundo anterior Mas esse aqui Aplicou muito melhor Muito melhor As aplicações de Mecânica aqui Tá muito mais da hora Por enquanto né Nossa Tá muito 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 Dex Tô adorando Tanto que eu até Tô pegando mais coisa Nas fases Porque Tá divertido né Quando não tá A gente só mete o louco Agora quando tá divertido Aí não tem como não Espero que tenha dado Pra entender O que eu quis dizer Quero sobreviver com O Dick Kong Pra conseguir pegar Mais vida Nossa Eu pensei que ia bater Nossa Como é que isso não dói Nossa Eu pensei que era pra baixo Eu jurei que ia errar E acertei Ó As músicas também Tão melhores Nossa Tu abusou agora hein Que lindo Tá virando um Sonic Que bagulho né Tinha alguma coisa Pra lá Eu não vou correr Eu tenho medo Ai Eu não queria ter matado Me dá vida Nossa É mó legal Porque os bichos Que tá lá embaixo Ó Nossa Essa habilidade É muito roubada Mas também tem momento Pra usar Eu uso quando Eu tenho coragem Aqui A bombinha do cara O saco Meio a bomba Do cara Eita porra Nossa Eu entendi O que aquilo significa Eu não gostei O bagulho cai pro lado Bom Não vai dar pra abrir ali Uma pena Eu prefiro vida Tá Dessa vez não aconteceu Mas Teve uma hora Que o bagulho bateu E foi pro lado Deu mó susto Ai não Porra Mas precisa me matar Por causa disso Não 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 Vamos ser sinceros Pra que o bagulho explode Se eu já vou morrer De qualquer jeito Bom Agora dá pra abrir Foi de proposta Ai meu Deus O bicho tá vivo Ah não É bônus Bônus diferente? É É Deixa de ser a mesma merda Cara Até o Donkey Kong 3 O Country 3 Tinha mais variedade De Bônus De tipo Pegava uma mecânica Da fase Sabe? Uma mecânica Da fase Olha eu consegui Pegava Nossa Essa cara dele Pegava uma mecânica Da fase E tinha aqueles bagulho De De Banana verde Porra Era muito Mais criativo Desculpa Jogo Desculpa Eu só tô sendo sincero Né É uma coisa Que Que Tipo Tá me incomodando Pra caralho Mas como é que eu chego Ali Assim Ó Caralho Morreu Morreu Valeu a pena Nossa O bagulho tá explodindo Mal antes Calma aí Mano Tô mal longe Ai caralho Ai caralho Que susto Esse bagulho é Pix É Pix Esse bagulho é Pix Eu não sei por que eu tô rindo disso Bagulho é Pix Não Deixa Deixa reformular O bagulho É psicológico Não é difícil É questão de você ficar louco De caramba Eu tenho que fazer rápido E aí tu pangua Entendeu Vai panguar De caralho Tu Foi muito rapidinho Tipo Vai pela ansiedade Pela paranoia O que faz maravilhosa Mano Eu tô feliz Nossa Cara Não Eu sempre erro uma vez Percebam Eu sempre erro uma vez Pra acertar depois É que eu não tava entendendo Pra onde ele virava ali Deu desespero Como eu falei O bagulho é psicológico E eu não tenho psicológico Mas é farm de moeda Que se foda Nossa Não sai da minha cabeça A música Do Snake Pass Nossa Eu cantei fora do tom Desculpa gente Nossa Mas a música do Snake Pass É muito banger Que medo Eu fiz isso Calma Eu queria pedir desculpa Para todos os parentes Da minha família Os parentes da minha família Não a minha família Entendeu Que bom que Que bom que ele me deu uma chance Porra O que que eu fosse Ah Tá Vou fazer de olho fechado Quero testar uma coisa Agora que eu passei Mano Essa fase foi Muito legal E o bagulho foi mais psicológico Do que dificuldade Quer dizer Foi mais pics Do que dificuldade Entendeu Desculpa Eu tenho que ser engraçado Faz parte do meu papel Aqui no Youtube Porra Mas é o boss Eu pensei Ah Agora que tem Porra Caralho Dk Que pulo é esse Eu sei que tu é gorila Mas tu não é o Hulk Deixa eu testar um negócio Ah Eu peguei o bagulho Mas tinha que bater mais Tinha que ser xy xy Eu só bati em x Bom mas tudo bem É pouco intuitivo Porque o bagulho Tem uma resposta Muito muito rápida Tipo Quando eu vou pensar E fazer o bagulho Ele Ai errou Errou Tá bom então Tá bom Podia ser só pegar o bagulho Mas beleza Tá bom jogo Tá bom Se você quer que seja assim Tá tudo bem Também foda-se É só um colecionável Mas ok Já é o boss Uma pena Assim É uma pena mesmo Porque esse mundo Tava muito bom E eu tenho medo Do próximo não ser tão bom Quanto esse O que eu tô achando bem estranho Mano Bem estranho Porque em questão de level design Um jogo tem que ter uma estrutura Igual né Todos os mundos tem que ser divertido Pelo menos assim Um nível de qualidade Mas a qualidade desse Tá muito superior do que o dos outros É muito estranho mano Parece que foi um time Fez uma fase Outro time fez outro Quer dizer Um time fez um mundo Outro time do estúdio fez outro Sabe Desenvolvimento meio esquisito Mas tudo bem Eu acho que não é coisa da minha cabeça Porque Pra você ter uma noção Antes de Antes de a gente ir pro boss Eu só quero conversar sobre isso Eu acho que não é coisa da minha cabeça Que esse mundo é melhor Não é Ah é gosto meu Eu acho que realmente esse mundo é melhor Porque Caralho mano Eu lembro de todas as fases Que a gente fez daqui Realmente são fases inesquecíveis São muito muito boas Agora Do mundo anterior E Do mundo né O segundo mundo Eu vou falar real Vou falar real Eu só lembro do boss Eu não lembro de mais nada Do mundo anterior Nada Quer dizer Eu lembro ó Pra não mentir Eu vou dizer que eu Eu lembro da parte das folhinhas Que a gente pulava nas folhinhas E do boss final De resto Eu não lembro de nada Do mundo anterior Porque foi esquecível É esquecível Não é Tão Incrível É muito É bom É bom Agora esse mundo É muito bom E realmente as fases São muito legais A do foguete O furacão Até a parte do rinoceronte Pô Muito legal Essa última fase Que O que que teve mesmo Na fase esquecível Poxa É Esse mundo dos canhões Que teve as bombas A primeira também Que tinha as cordinhas Que Foi a mais difícil Mas poxa Muito bom esse mundo E é triste Porque tipo Eu tenho medo do próximo Não ser tão bom Porque o jogo Não tem consistência Em qualidade É muito estranho Isso aí é coisa minha Consistência de qualidade Eu acho que depende Pra cada um Pra mim o jogo Tá inconsistente Em algumas coisas Não em tudo Não tô dizendo Que todas as outras Eu não Ó Eu não tô dizendo Que o mundo anterior Só teve fase ruim Não é isso Eu só tô dizendo Que Muitas fases Do mundo anterior Não foi legal Foi pouco criativo Mas Esse aqui Teve todas as fases Muito muito boas Então eu digo Inconsistência de qualidade Tipo Tem Bom Mais ou menos E muito 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 bom Entendeu Então É Dá medo Entendeu Dá um medo De caralho Será que vai ter Uma fase bosta A próxima vai ser ruim Porque não dá Essa garantia De tipo Não A gente vai passar Um bagulho Que tu vai gostar Não dá pra saber Pode ser que eu vou Me surpreender Ou também Eu posso me decepcionar É isso que eu tô Me sentindo no jogo Eu não sei se vou Nossa que foda Caraca Acaba logo Sabe Eu quis desabafar Porque realmente Essa é a minha impressão Com o game Mas não é uma inconsistência Tão negativa Assim É mais uma inconsistência Triste do que ruim Entendeu Banana Oh my god Eu entendo Você Eu entendo Perfeitamente O DK Filha da puta Eu entendo Perfeitamente O DK Só pra ter uma noção Eu comi Três bananas Hoje Três Daquelas grandonas Nossa Uma delícia Que porra é essa Beleza Já deu pra perceber Qual é o original Nossa Eu vou tomar no cu Aqui Tá Mas como é que bate Nele Ei Calma Calma Eu não tô Eu não tô nem me vendo Calma Como é que bate ali E o outro olhando Ok Deixa eu arrumar meu óculos Não entendi Bolhufas Tô até triste Vou pegar o O DK Kong Crank Jamais mano Crank Eu não sei Tipo Os outros eu achei Mais interessante É chato Que tem que ficar pulando Ah Até que Respondeu melhor agora Imagina um aperto especial E eles morrem Nesse exato momento Pera Como é que Ai carai Ai carai Não entendi direito Bom Isso aqui é só fugir Não tem nenhum assim Que é o certo Caralho mano Para quieto Beleza É o vermelho Não é Pô mas não Ah cara Eu queria ter agachado Bom Esse aqui Eu acho que a gente vai ficar um tempinho Não quero dizer nada não Vai mano Vai Pô mas complicadinho hein Complicadinho não Complicadão Vai se não Calma Ai caralho mano Eu tento Ah Tá É Por isso tem um delay Ai porra Pera Pera Nem agachar pode Nossa e ele deve ter Vida pra caralho Pera Um morreu já Caralho Nem sabia que o bagulho ia explodir Ai porra Nossa Doeu no cu Ai beleza Eu acho que eu vou ficar um bom tempo nisso Mano Por que tu esvinha disso Eu saio correndo e não adianta Toca no vermelho Caralho Oh Para mano Obrigado Bom Clicado Ih tá mostrando língua pra mim Ué Bom Nem vou tentar Ai caralho Bom Tá indo Mais ou menos Mas tá indo Que isso Eu não sei quanto de dano Eu tô dando nele Tipo Eu não sei se essa é a primeira fase Eu acho que é né Nossa Pelo menos eu peguei um negocinho Bom Ele deve pegar a bomba E eu Hum Legal Legal Tá 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 Ah mano Ah calma Bagulho é muito chato Nesse jogo Dá pra morrer mesmo Legal que o trelezinho muda Trelezinho não Cutzinho Bom Mas aquilo tudo deve ser só a primeira fase Nossa Isso vai demorar pra caralho Nossa Desviar disso aqui é uma bunda Bom Tá bom Saco Vai mano Oi Caralho Boa Foda Sai daí Porra Nossa Eu não consigo nem me mexer Mano Desculpa Desculpa Nossa Às vezes irrita Mas Tira do sério Porra Mano Sai daí Porra Nossa Senhora Beleza Ok Beleza Beleza E o outro só vai ficar olhando Ok Quem diria Mas que isso tudo é uma fase só Posso tá louco Ai Ai Caralho Legal Beleza Beleza Ah Isso tudo foi o primeiro Caralho Isso aqui é meio doentio Tentei não Fiz o que eu pude Nossa Cara Isso aqui é meio Insano O que vai mudar aqui Nossa Como é que desvia disso Tá meio apelãozinho Hein Você Só um pouco Só um pouquinho Hein Eu hein Porque ele passa pelo meio Então como é que desvia ali Ai faz esse início Meu Deus do céu Demora pra caralho Merda Que merda Que merda O bagulho Vai ficar fora do tempo Que bom que ele dá um Espaço aí Ai cara Nem vi Dá uma vida aí Nossa Isso vai levar um século Cara Isso vai levar um século Beleza É Beleza Oxe 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 Ok Beleza Nossa Isso aqui Eu já tô achando Piração Esse pedaço Beleza Agora aquele Beleza Beleza Ele taca aqui Explode Explode bem rápido Aliás Beleza Acho que foi o primeiro Não dá pra saber Mas acho que foi o primeiro Caralho Caralho Mano Isso aqui é Spirocado Ah mano Nem vi Nem vi Tava prestando atenção em outra coisa É Fazer o que né Na moral É muito sacanagem isso Porque não dá Simplesmente ali Se tu errou Foda-se Muito filha da puta De verdade Eu acho que ali Não tinha Como desviar É só Pura filha da putagem Do jogo Olha isso Assim Tá Até Assim Ali até vai Mas quando eu tô pulando Naquela hora Nossa Até estressei Mano Quando eu tô pulando Naquela hora Tô pulando lá em cima Não tem tempo De desviar Entendeu Acho que é o único pedaço Filha da puta Dessa fase E é triste Porque eu tenho De verdade Eu acho que ali Não foi culpa minha Aquela morte lá Foi só um jogo Ah É Somo difícil Mas só naquela Hora que eu pulei Lá em cima De resto Não De resto É bobagem De errar Tipo Quando eu tô pulando Ali na bunda Deles Entendeu Quando eu tô Tá pulando Na bunda Deles E E eu levo Dano Eu acho Muito sacanagem Ai Nem vi Mano Parabéns Mano Parabéns Muito legal Eu não tô Eu não tô Me divertindo Nem um pouco Nessa luta Pra acabar logo Isso Nossa Eu tô Sei lá No começo Beleza Nossa Sempre acontece isso Ai caralho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Nossa Cara Que merda Quase que não foi A gente não entendeu Por que eles tão Mudando de cor Cara Mano Isso aqui é muito Chato Velho Vai Pra puta Que pariu Vai gente Acerta Mano Porra Obrigado Obrigado Por que o cara Pula Ali E aí Mano Vai Chega Ah Mano Tô vendo Bagulho lá Embaixo Mano Não tô Olhando você Eu não tô Olhando você Quer dizer Agora tá Boss fight Com mais de um É sempre uma Putaria Beleza Obrigado Jogo Foda-se Esse vídeo já tem Quanto tempo 50 minutos Eu vou parar por aqui Tá gente Nossa Eu até abri aqui Vou parar por aqui Eu tô achando uma Porra Essa boss De chata Sem graça Tô achando bem boba Mas é isso Eu vou parar por aqui Porque isso aqui vai demorar muito Eu não quero Nossa Vídeo de uma hora Vai demorar Nossa Isso aqui vai demorar Pra renderizar Mas Ok Tchau Eu vou tentar ainda fazer hoje Não Tá tarde Vou deixar pra outro dia Essa boss fight Tá bom Não tô gostando não Fazer outro dia Tchau